Beleza, voltou ao normal, eu sou esse roxinho aqui Johnny, cadê vocês? Eu tenho que ver isso, isso é engraçado Eita, me perdi o espaço A impressão minha é essa base tá inclinando, véi A gente tá em um meteoro Seu porro Bom dia, boa tarde, boa noite, pessoal Alguém fala aqui, é o seu degustoso Thiago Sou hoje de novo, estou aqui com o meu convidado especial Que é o convidado de todas as aulas, porque não tem ninguém pra gravar comigo Que eu sou um sonor na mão, que eu sou um sonor na mão Apresente-se, apresente-se Todos já conhecem Aquele cara que passa na sua casa, sabe, ligado E fala assim, ai, tira aquelas calcinhas Por favor, pra eu pegar aquele pauzinho Assim, ai Cadê você, caralho? Dá pra você ter ficado me do lado Mas tudo bem Peraí, eu tô aqui Ih, morri Hahahaha Vou comer seu cu enquanto você tá aí mordo Tem um miner aqui Eu vou entrar nele e vou começar a esburacar a porra do seu cu Quer dizer Ok Os asteroides perto daqui Quero que você vai quebrar a nave Hum, só vai quebrar a nave que você vai ter uma fodida batida ai Ah, mas eu não quero amassar ela também Ah, então amassa o teu cu logo Ai Perfeito agora Tá tranquilo Agora pode só colocar já a musiquinha de fundo, tá ligado? Funk Então qual é o nosso objetivo nesse jogo hoje? Nosso objetivo nesse fodendo jogo hoje vai ser construir uma fodendo base decente Porque essa daqui tá um lixo E além de construir essa base decente Vamos pegar urânio para ter combustível Porque sem urânio você é um bosta E você não sobrevive muito no espaço sem urânio Ok, então vamos fazer uma casa de prostitutas Entendi Meu Deus, parece meu ânus entrar nesse túnel Que porra foi essa? Cagar? É Uma coisa favorita minha é cagar? Não, cara Agora desse Gonçalves é cagar Depois de comer, é claro Two girls, one cup Aquela musiquinha, tá ligado? Oh, caralho, velho Ainda bem que eu nunca vi esse vídeo totalmente Primeira vez que eu vi esse vídeo eu tava comendo pudim Ei Eita Vou fazer aqui Cookie Olhe pra cima Olhe pra cima Tá porra, bateu em tu? Quase Nossa senhora, velho Pois é, gente Quem toma coca-cola vai ganhar osteoporose e um cálculo renal Isso mesmo Vai ter um cara fazendo cálculo no seu cu Preste atenção Igualzinho a professora Caralho Caralho, velho Sua régua Pega aquele patino Peraí que eu tô escavando um buraco Tá parecendo um cu esse buraco E a nave pode quebrar em qualquer instante, né? Tem que ter cuidado Cara, quando eu pedi pra você escavar meu cu Você não disse Você disse não Mas quando é pra escavar uma pedra, tudo bem, né? Ok, entendi Você não me ama, seu puta Não, é porque a pedra é mais dura que o seu cu Água mole, tanto bares, pedra dura que quebra... Ah, o quê? Água mole e pedra dura, caralho Eu vou repetir isso Eu não... Nossa, ficou muito estranho Ah, foda-se É tão estranho que a gente não consegue entender comparado aos falsetes da MC Melody E se sabe o que eu estou entendendo Não é isso Caralho Não Não Ela fala Uma coisa assim Um Um Não Tati-sinfá Parece aqueles Ta ligado aquele roada da fortuna? Sei lá tipo Dwitz Pois é véi TTTTTTTTTTT Que foda as cara Eco que ela faz ao final do vídeo Como se ela tivesse conseguido Eu to ligado Eu consigo fazer isso Sem precisar ter o esforço que a Melody faz, que é em vão É só colocar um milhão de 48 centímetros pra me estuprar Já é Surra de pau mole Vou precisar da sua ajuda porque eu me enfiei num buraco Porque eu não consigo mais sair daqui, eu não tô vendo nada Qual é o seu problema? Caralho, velho Tipo, esse é o buraco certo, eu não sei Caralho, velho, eu morri de novo Eu vou ter que escavar pra cima, velho Eu falei Zé, nossa Zé? Eu não sou o Norderteiro É sim Quem disse que eu sou, eu não sei Talvez eu seja chinês, ninguém sabe Puta merda, achei que o cockpit tinha quebrado Tá ligado? Que porra foi essa? Cadê você, velho? Tô escavando pra cima, apenas me aguarda em cima Do seu pau? Ok Não, mas pode ser Isso, tô saindo Tô saindo, é tipo um nascimento, velho Oh yeah Oh yeah Oh yeah Puxa Vai Empurra, na verdade Empurra, quer dizer Cadê você, velho? Eu tô te procurando, velho, caralho Tem uma bolsetada de ferro aqui que você nem minerou, velho Ah, você tá aí É não, que eu tava minerando aqui pra você Pra nós Vamos lá Ai, puta, que merda foi essa que bateu na nave? Tenho a mínima ideia Ai, caralho Eu tô vendo um nego, é você? Não Johnny, você tá tentando quebrar minha nave, seu puto Não Não Para de fazer isso, viado Não, mano Puta que pariu Por que você fez isso, cara? O que foi? O que que aconteceu? Eu quebrei? Quebrou, viado Não Você também cagou as duas naves, qual o problema? Por que você fez isso? Ok Cadê? Onde é que tá o buraco do cu? Que eu fiz Ok, o quê? É assim que eu vou dar o nome desse spot Buraco do cu Porque, nossa senhora, velho Eu não deixo o co-nanhol, sei Ai, te fuder Não estou fazendo o meu próprio buraco Porque eu tenho que lembrar do meu cu também Ai, meu Deus, que merda Porra, tinha um foder no minério Filha da puta Abri um buraco gigante Pênis maligno Eu não te disse que tinha porra do ferro aqui, velho Eu não vi Estou triste agora Não chora, sua puta Já estou chorando e você não está vendo Porque você é feio Ai, caralho Ai, ai, cara Você só pensa em você Você só pensa em você Cadê a família? Cadê a família da puta? Cadê a família? Cadê o Bolsonaro? Cadê o Bolsonaro? Beleza, voltou ao normal Eu sou esse roxinho aqui Johnny, cadê vocês? Eu tenho que ver isso É engraçado Sério, sério Eita, porra Tem uma estrela Eita, caralho Tem uma estrela da morte ali, mano Olha aí Caralho Você está aqui já? Não, ainda não Mas eu vou voltar Daqui a pouquinho Por que minhas naves são quadradas E as suas não Vai se fuder É só Você achar aquela mistura certinha Sabe? Aí depois você pega Bota um pouco de cor Ah, vai tomar no cu Eu recomendei a mina Tomar um drink Ela ficou com raiva de mim Que merda Puta que barulho Eu sou muito burro Como é que eu vou entrar na nave, meu irmão? Cobrir aqui, ó Cadê? Caralho, tu é burro, meu irmão Sério, velho Aí Foi Dá pra ver porra nenhuma Agora dá Vamos testar essa porra, vamos Não, por favor, não Não testa em mim Eu já levei chacotada Sete? Eita porra, não está funcionando Está tudo no ônibus E como é que essas merda não explodiu tudo Vamos ver agora se ele está funcionando Mediônia Eita porra, fudeu Beleza, tá tudo ok agora Alright Eita caralho Tá lagando aí pra você também, tio? Ah, talvez, talvez não Por que o meu caro... Ah, esqueci de uma coisa mais importante, caralho Felicidade da luz aqui, ó Não, não Você fez, mano Ah, não Não, 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 não Não, não